Irashaimase, muito bem-vindo ao Restaurante Tóquio, a culinária japonesa e chinesa self-service de Bauru. E aqui você vai encontrar mais de 150 opções de prato, gente, que conquistam pelo paladar e chamam a atenção pelo colorido. É os ingredientes que unem o equilíbrio entre sabores, nutrientes, ingredientes que você vai encontrar e tem prioridade aqui no Restaurante Tóquio. Sushis, sashimis, tem sushi doce, gente, tá dando água na boca. E claro que com muita variedade, também em saladas, você que gosta de uma alimentação mais balanceada e muito mais saudável, você vai encontrar em dois endereços. Na Praça Rui Barbosa, 2,48 e aqui na Rio Branco, 22,47 de sexta e sábado, aberto também para o jantar. 30,10,50,50. Culinária japonesa e chinesa, Restaurante Tóquio.